Mãe, eu volto a que veio na antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala, dizendo a Deus como que vai morrer. Me vi sumir pela nebrina, porque a sina das mães é esta sina, amar, cuidar, criar e depois perder. Perder o filho é como achar a morte, perder o filho quando grande e forte, já podia pará-la e compensá-la. Mas nesse instante, uma mulher bonita, sorrindo rouba e a velha manhã frita, ainda se volta para abençoá-la. Assim parti e nos abençoaste, fui esquecer o bem que me ensinaste, fui para o mundo em deseducar. E tu ficaste no silêncio frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantilha vina. Hoje volto coberto de poeira e te encontro quietinha na cadeira, a cabeça pendida sobre o peito. Quero beijar-te, afronto e não me atrevo, quero acordar-te, mas não sei se devo. Não sinto que me caiba esse direito, o direito de dar esse desgosto, de te mostrar nas rugas do meu rosto, toda a miséria que me aconteceu. E quando vires a expressão horrível da minha máscara irreconhecível, minha voz rouca a murmurar, sou eu. Eu bebi na taberna dos cretinos, eu brandi o punhal dos assassinos, eu andei pelos braços dos canalhas, eu fui jogral em todas as comédias. Eu fui vilão em todas as tragédias, eu fui covarde em todas as batalhas. Eu te esqueci, as mães são esquecidas, vivi a vida, vivi muitas vidas. E só agora quando eu chego ao fim, traído pela última esperança, e só agora quando a dor me alcança, lembro que nunca se esqueceu de mim. Não, eu devo voltar a ser esquecido. Mas que foi? De repente, ouço um ruído, a cadeira arranjeu. É tarde agora. Minha mãe se levanta, abrindo os braços, e me envolvendo num milhão de abraços, vendendo graças, diz. Meu filho, e chora. E chora, e treme, e como fala, e ri, e parece que Deus entrou aqui, em vez de o último dos condenados. E o seu planto, rolando em minha face, quase é como se o céu me perdoasse, me limpasse de todos os pecados. Mãe, nos teus braços eu me transfiguro. Lembro que fui criança, que fui puro. Sim, tenho mãe. E essa aventura é tanta, que eu compreendo o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa, que eu fiz envelhecer sofrendo, mas que me beija como agradecendo toda a dor que por mim foi causada. Dos mundos onde andei, nada te trouxe, mas tu me olhas num olhar tão doce, que nada tendo, nada te falta. Dia das mães, é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade, purificada num amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto a mãe cantar junto a um becinho, cantará a esperança para o mundo. Para todas as mães do mundo, em especial minha mãe, Dona Lúcia. Do escritor Reginaldo Paz, 10 de maio de 2020.